Fala gurizada, beleza? Voltamos aqui com o nosso UB Fantasmeal, e devido aos comentários de vocês, a repercussão que o vídeo passado teve, eu fiz aqui algumas mudanças no deck. Nada muito drástico, tá? Só umas pequenas alterações aqui. Eu troquei os mana leaks por counterspell, tá? Tá aqui, counterspell. Então, sem mais mana leaks, direto counterspell. Essa mana adicional azul aqui não faz tanta diferença, sim, a gente viu isso na prática. Eu também tirei aqui um Anul e um Chainer's Edict, deixei só dois de cada, e coloquei dois Relic, né? Pra lidar com decks de cemitério aí. Dica do Gabriel, que comentou lá no vídeo passado. Então, se tu tem dicas, nunca esquece de deixar nos comentários do vídeo. Elas podem ser incorporadas aqui no próximo vídeo, beleza? Gabriel, brigadão. Sem mais delongas, vamos para o gameplay. Ok, sim, queremos começar. A nossa mão tá com uma mana só, mils, counters e a gente tá no play. Vamos manter que a gente tem aqui mil de turno 1, né? Tem drop 1, vamos manter isso aqui, meio arriscado. Eu não tô curtindo muito essa Whirlpool Rider aqui. Até porque sem o Jace's Erasure ela fica bem inútil. Tá, mas... vamos ver, vamos ver o que que dá. A gente não sabe aqui do que que o nosso amigo Morial Cadete tá jogando. Então, vamos descobrir agora. Vamos milá-lo em 5 e passar a vez. Deixar o cemitério aqui. Ok, e o W? Treasure Hunt? O que que joga Treasure Hunt no pauper, cara? Ah, não, ah não. Ele tá de Bunch. É isso? Bunch é alguma coisa. Ok, Jace's Erasure. Eu preciso urgente aqui de mais terreno. Enquanto isso, a gente vai milando o nosso amigo. Squadron Hawk e terrenos, beleza. Planiciezinha. Squadron Hawk. Ok, bom que a gente milou ele aqui em 1 Squadron Hawk. Então ele vai ter mais 2 pra pegar. Vamos ver se ele vai pegar os 2. Pegou os 2. E passou a vez. Terreninho, terreninho, terreninho. Terreno, maravilha, gurizada. Agora aqui já dá pra gente começar a fazer algumas coisas. Eu poderia deixar o counter aberto aqui pro drop 3 dele. Acho que a gente fazendo aí uma análise de curva de mana. Drop 3 são perigosos e eles costumam ser mais comuns que drop 4. Então talvez seja interessante deixar aqui o counter spell aberto pro drop 3 dele. E fazer o Jace's Erasure depois. Pra dar uma enfraquecida nele. A questão é que ele vai ficar... Né... Sei lá, cara. Eu não sei realmente o que eu faço aqui. Viu que conclusão, né? A questão é que sei lá, eu não sei o que eu faço. Bom, vamos arriscar. Até pra conhecer melhor o deck do cara. Eu não sei exatamente do que ele tá jogando. Nessa altura do campeonato vocês já devem ter descoberto, né? Vocês devem manjar mais do que eu. Entra tapado. Quando entra no campo de batalha, olha as 3 cartas do topo. Coloca de volta em qualquer ordem. Ok. Squadron Hawk. Ok. Tudo bem. Por enquanto ele tá fazendo só bichinhos. Eu acho que Shrievel no game 2 é uma boa. Disfigure. Não tenho mana preto pra usar. Vamos milar ele aqui em 1. Always yes, always yield. Land. A gente tá milando só land, cara. E aquilo que eu falei no vídeo passado. Eu prefiro milar ameaças e não lands. Vamos fazer aqui Mindsculpt. Milamos ele em 7. Temos mais 7 aqui no próximo turno. Porra, mano. Só land, cara. Montanha, Ilha, Lone, Sandbar, Planície, Halimar Depths, Planície, Secluded Step. É, meu amigo. Tá embaçado, hein? O que eu faço com isso? Treasure Hunt. Ok. Revelou 14 cartas. Ele tá com uma mão de 17. Ok, cara. Isso é bom porque ele nos ajuda a milar, né? Deixa eu ver o que ele tem aqui. Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Rides of Initiation. Descarta qualquer número de cartas economicamente. Criaturas que você controla ganham mais um, mais zero. Ah, legal, cara. Gostei disso. Gostei desse deck, meu amigo. Muito bacana. Deck Groselia é aqui no Magic Noobs. Vamos botar Shrivel. Vamos colocar Dispelis. O que eu faço? Coloco Relic? Relic não, né? Vamos tirar aqui Gourmet Gangler. As criaturas dele tem Voar, então tem Evasão. Não adianta muito. Vamos tirar aqui o Whirlpool Rider. Beleza. Coloco Chainers, cara. Será? Mano, eu vou colocar as remoções. Colocar Chainers e Disfigure. E vou tirar aqui um Brainstorm. Um Dream Twist. Aproveitar que ele tem Flashback. E vou tirar aqui também um Jace's Phantasm. Temos sete criaturas aqui pra dar chump nessas criaturas dele. Não sei se ele tem como dar Double Strike, né? E atropelar com Temur. Não sei se ele usa Temur. Na verdade, deveria ter olhado isso no cemitério dele. Ok. Interessante, cara. Vamos fazer aqui uma ilha. Temos bastante remoção de criatura, o que é bom. Temos poucos... Como é que chama? Poucas cartas pra milar ele, né? Mas... Tudo bem. A gente tá numa mão mais controle aí. Nesse ciclo além. De fazer um Brainstorm aqui no turno dele. Vamos ver o que que rola. Ok. Counters, Jace's Phantasm, terreno. Isso não é muito bom, cara. Isso não é muito bom. Vou botar aqui os terrenos pra cima no Grimório. Vamos fazer aqui um Pantaninho. Um Jace's Phantasm. E passar a vez. Ilha. Treasure Hunt. Mas já? Ok. Tudo bem. Revelou 16 cartas. Squadron Hawk. Pegou o Squadron Hawk pra ele. Ok, meu amigo. Ok. Vai assimilando aí. Me ajuda? Me ajuda que eu te ajudo. Vamos ver o que ele vai descartar. Todos os terrenos, possivelmente. Imagino que ele não tenha nada com o Ipito. Então eu posso fazer aqui o Jace's Erasure. Deixar o Counter pro próximo turno dele. E ainda ele me ajuda aqui a aumentar... A crescer o Jace's Phantasm. Ok. Ilha. O Jace's Erasure. Batemos 5. Ele vai a 15. E vai. Colne Garden. Fez a fichinha dele. Ok. É o tipo de criatura que eu não posso dar counter, né? Okie dokie. Squadron Hawk. Próximo turno, será que ele consegue dar a magicazinha dele lá? Aquela magicazinha mecatrafe? Vamos ver. Se bem que eu posso dar o Chainers e o Disfigure aqui e ainda ter duas manas abertas, né? Vamos milar ele mais um pouquinho. Terreninho. Terreninho, terreninho. Yes. Ok. Brainstorm. Fazer o Brainstorm. Chainers, Counterspell, Terreno. Vou colocar aqui o Terreninho e o Counterspell. Milamos ele mais 3 aqui. Ok. Always Yes, Always Yield. Fazer aqui. E... Passar a vez pra ele. Será que eu bato? Não. Não vou bater. Vamos dar uma segurada. Não sei se ele vai ter uma outra... Um outro terreno aqui pra fazer de alguma maneira a mágica dele, por mais que seja vermelha. Ok. County Garden. Sem crise. Treasure Hunt. Squadron Hawk. Ok. Ele já tá com 26 cartas no Grimório. Vamos ver se ele vai bater. Não, não bateu, né? Então fazer um Disfigure aqui. Passou a vez. Jace's Rager. Eu só posso usar um Counter, né? Então vou fazer um Chainers aqui. Sacrificar mais uma criatura. Bom, bloquear uma ou bloquear nenhuma não faz diferença, né? Então vamos bater. Vamos ver se ele dá Chump. Não. Foi a 10. Ok. Enquanto ele não tiver a mana vermelha, tá tranquilo. Squadron Hawk. Ok. Fez Terreno. Outro Squadron Hawk. Ok. Preciso de mais remoções. Vai bater 1. Nós vamos a 19. Veio o Terreninho. Gostaria que fosse preto, mas tudo bem. Também não dá pra reclamar de tudo. Outro Chainers. Mata mais uma. Batemos 5. Ele vai deixar passar, muito provavelmente. Ok. Ele fez o Treasure Hunt aqui. Vamos ver se ele vai conseguir simular tudo. Não. 7 cartas. Ele tem a mana vermelha aqui. E ele não achou, cara. A mágica dele. Excelente. Pelo menos não aparentemente, né? É. Não vai descartar mais, cara. Ah não, tá aqui. Tá na mão dele. Ele tá sem mana azul. Então. Counter em você, meu amigo. Vai bater 3? Não. Vai bater 2. Ok. 1 desfigure agora, meu amigo. Tá arriscado você bater com 2, hein? Vamos ver o que ele descarta. Aqui. Ok. Não sei se ele vai ter Counter, cara. Vamos bater, velho. Vamos bater aqui, né? Se ele tiver Counter, ele tem ainda mais 2 criaturas aí pra bater. Ok. Passamos a vez. Ele deve ter mais Rides of Initiation. Mais criaturas aqui. Tudo bem. Vai bater 1. Passou. Ok. Vamos a 16. Mais uma vez você tá arriscando, cara. Se vier uma remoção pra esse Squadron Rock, você tá morto. Ok. Ele concedeu. Vamos comprar uma carta aqui. Mindsculpt. Aí tava nosso pântano. Shrivel. É, meu amigo. Essa aí não tava pra ti, não. Gostei dessa... Dessa configuração aqui. Realmente o Counter Spell nos salvou. Se fosse mano ali, que a gente tava ferrado. E vamos pro game 3. E a nossa mão tá interessante. Temos Shrivel aqui. Temos mana das duas cores. Vamos manter. Ele tá me ligando. Foi a 6. Planiciezinha. Passou. Ilha. Dispel me ajuda também. Delícia. Milamos ele em 5. Vai. Aqui. Um Treasure Hunt dele aqui já foi. Isso é bom e isso é ruim, né, cara? Porque o Treasure Hunt ajuda a milar ele, né? Fez o Halimar Depths. Deu uma organizada no topo do Grimório dele. Passou a vez. Dismal Backwater. Ok. Fazer esse terreninho aqui. Ele entra virado, né? Eu não tenho... Drop 2 pra fazer agora. Vamos passar a vez aqui. Poderia ter dado Dream Twist? Poderia. Poderia ter dado Brainstorm? Também poderia. Mas vamos ver. Vamos ver o que que rola aí. Ele tá com duas manas abertas. Na endstep dele, vamos fazer um Dream Twist? Vamos. Ok. Thomas Coward é excelente. Vamos fazer um Curse of the Bloodthorn. Enquanto ele não tem criatura. Milamos ele aqui turno a turno em dois. Um Squadron Rock que foi pro saco. Maravilha. Duas cartas importantes aqui. Fez outro Halimar Depths. Bom que essa organização do topo do Grimório dele meio que tanto faz, né? Porque a gente tá milando ele. Então, whatever. Ele não achou aí outra criatura. Vamos fazer um terreninho. Thomas Coward nele. Milamos ele em cinco. Mais duas no turno dele aqui. Temos Dispel aberto. E o Shrievel pra matar as criaturas dele. O outro Treasure Hunt aqui foi pro saco. Maravilha. Estamos com um pouco de sorte. Mind Sculpt. Opa. Fechou. Milamos ele em mais sete. E agora aqui Squadron Rock. Squadron Rock. Quantos já foram? Um, dois, três. É. Dessa vez acertei a conta, gurizada. Ok. O outro Treasure Hunt foi pro saco. As três Treasure Hunt dele. Três Squadron Rock foram pro saco. Forgotten Cave aqui. Ok. Ok. Eu fiz sem querer aqui um Até o Fim do Turno. Mas tudo bem. Veio só a Land. Não perdi nenhum drop. Esse jogo meio que já é nosso, né, cara? Fazer aqui um Brainstorm. Counter Spell. E outro Brainstorm. Beleza. Vamos fazer aqui as duas Lends pro topo. Temos aqui dois Anulas na mão. O que é excelente. Vamos fazer aqui a nossa Land. Só vamos passar a vez, né? Estamos bem seguros em relação ao Counter. Enquanto isso vai milando ele aqui. Mais Lends. Acho que a gente meio que imobilizou ele completamente, né, gurizada? Vamos fazer aqui o Brainstorm. Mind Sculpt. Excelente. Vamos botar os terrenos pra cima. Ilha. Mind Sculpt. Ele deve conceder a qualquer momento. Ok. Mais Lends. Vai a nove, oito no Grimório. Ó, o Treasure Hunt dele aqui já era. O quarto vai conceder. Squadron Rock. Ok. Beleza. Ele deve estar com a mágica dele na mão, mas tipo, whatever, né? Ele está com oito cartas no Grimório aí. Fez o último Squadron Rock dele. Passou a vez. Fazer a ilha. Passar a vez pra ele. Estamos completamente reativos aqui. Enquanto o nosso encantamento vai milando ele. Ok. Ele foi a cinco no Grimório. Se Shrivel fosse instantânea, meu amigo, ia ser lindo. Ok. Ele vai bater um. Nós vamos a vinte. Pode bater. Temos um Counter. E um Counter pro Counter do Counter. Passou a vez. Dream Twist. Olha só que delícia. GG, né? Milamos ele aqui. Nossa, eu tinha o Flashback do outro aqui mesmo. Mas é um animal. Ok. Zeramos o Grimório dele. Passamos a vez. E era isso. Milamos ele em mais dois. Ele está com dois negativo. E era isso. Bom, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. O deck do cara é bem legal. Ele revelou a mão. Vamos revelar a nossa também. Pra ser Cortez. Ele estava com o Dispelzinho aqui aberto. Mas a hora que ele vê o nosso Dispel e o nosso Counter... É, gurizada. Realmente, o Counter Spell foi uma adição aqui primordial pro deck. Relic nem tanto porque o deck do cara não tinha a ver com o Cemitério, né? Mas de qualquer maneira, acho que foi uma partida bem legal. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado do deck dessa semana. Muito obrigado ao apoio de todo mundo. Se inscreve no canal, cara. Se tu tá vendo esse vídeo e não tá inscrito, dá essa força pra gente. Ajuda o canal a crescer. Como tu tá vendo, aí a gente traz bastante decks diferentes, né? A gente tem Pauper, tem Modern, tem Brawl... Tem outras coisas que eu vou trazer também com o tempo. E tu sempre pode também comentar nos vídeos dizendo o que você quer daqui pra frente. Beleza? Um bom fim de semana pra todo mundo, gurizada. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.